Tem uma coisa que eu não consigo fazer, eu não consigo corrigir os calçamentos de minha terra, é uma verdade, não consigo. Tenho esperança de que com essas fotos que vamos colocar nas principais ruas, a gente diminua o problema. Mas eu não posso fazer outro tipo de solo para lá, eu não sou Deus não. Os calçamentos que ela aguentam não prestam porque o solo não presta. O solo não aguenta carreira de 50 toneladas, 80 toneladas. O solo dos bairros não aguenta o caminhão com 20, 30 toneladas. É passar e quebrar, mas não é por conta do calçamento não, é por conta do solo que não presta. Eu não sou Deus para fazer um solo diferente para a minha terra. E se eu fosse Deus eu faria.